Oi gente, tudo bem? Você já experimentou o pãozinho feito com leite em pó? É muito gostoso! Além de tudo, é muito fofinho! Então, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e bora para a receita! Para a receita vamos usar 600 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco para pão, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de sal, 5 colheres de sopa de leite em pó, 350 ml de água na temperatura ambiente e 1 cara. Numa vasilha adicione a farinha de trigo e o fermento, o leite, o açúcar e o sal. Misture tudo! Adicione a cara e a água. E agora é só mexer com uma colher até onde der. Depois coloque a mão na massa. A massa ficou pronta. Cubra com um pano de prato e deixe descansar por 30 minutos. Meia hora depois a massa cresceu e vamos fazer os pãozinhos. Vamos fazer bolinhas mais ou menos de 100 gramas cada. Faça as bolinhas e coloque numa vasilha com um pouco de farinha de trigo para não correr o risco de vildar. A massa fica assim, vildando um pouquinho nas mãos, como está no vídeo. Esse é o ponto certo. Se você acrescentar muita farinha de trigo, o pão vai ficar duro. Essa massa é macia e muito fácil de trabalhar. Esse pão é muito delicioso e é muito fofinho por dentro. Caso você queira, você também pode rechear esse pãozinho com recheio de frango. Fica delicioso. Também tem um recheio de calabueza que é divino. Mas o que eu mais gosto mesmo é com recheio de queijo. E você, qual recheio que você prefere? Depois que fizer todas as bolinhas, cubra com um pano de prato e deixe descansar por apenas 10 minutos. Se passaram os 10 minutos, forrei essa forma com papel manteiga. Vou modelar os pãozinhos. Pega as bolinhas e vamos assim abrir um pouquinho e fechar desse jeitinho assim nas mãos. É só abrir, como se fosse rasgar a massa e fechar. E essa parte aqui você fecha bastante, pra não correr o risco aí do pãozinho abrir. Foi aqui que eu fechei. Nem parece, né? Essa parte que eu fechei vai virar assim, desse jeitinho, para baixo na forma. E a parte lisa, para cima. Deixe um espaço de 2 centímetros mais ou menos entre um pão e outro, porque ele vai crescer. Assim que você terminar de colocar na forma, não precisa esperar crescer novamente. Já pode levar para assar. A temperatura do forno é a 180 graus. Leve para assar por 18 minutos. 18 minutos depois, retire os pãozinhos do forno e passe por cima manteiga ou margarina. E volte novamente para o forno por mais 2 minutos. Dois minutos depois, e olha que maravilha! Gente, é muito fofinho esse pão. É super macio por dentro. E se você gostou dessa receita, ou se você faz essa receita de uma forma diferente, deixe nos comentários para mim. Eu vou gostar muito de fazer aqui a sua receita. Fiquem com Deus. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Tchau! Até o próximo! Tchau!